Olá, eu sou Patrícia Miller, da Telecasa de Pano, tô aqui pra convidar você a participar dos cursos que teremos no Cute Craft Show em Curitiba, de 29 de agosto a 1º de setembro. Eu estarei ministrando três aulas lá, vou dar essas três bolsas, a bolsa rosada, onde a gente vai fazer um trabalho de crazy em curvas, com aplicações, a bolsa, o kit é completo, com alça de couro, com a bolsa, toda a modelagem. Faremos também essa bolsa, essa grande bolsa, na técnica fragmentando, também teremos toda a técnica do fragmentando, com várias formas diferentes de fazer, e todo o kit completo da bolsa, e também o Movistar, que é uma técnica com paper, com freezer paper, onde a gente vai trabalhar o foundation em freezer, vai trabalhar a técnica, e com o kit, você vai ter a possibilidade de fazer bolsa, almofada, ou o que quiser, o que a sua criatividade desejar. Então, venha participar, inscrevam-se, que as inscrições já estão abertas, inscrevam-se, eu aguardo vocês em Curitiba, no Cute Craft Show. Até lá!